Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês e o assunto de hoje é com a reforma da Previdência. Pode ser que na hora que você mais precisar o INSS pode te deixar na mão e a gente vai explicar o porquê nesse vídeo de hoje. Antes disso vou convidá-los a se inscreverem no canal, ativarem o sininho pra que vocês se mantenham informados sobre tudo, tudo sobre a reforma da Previdência, pente e filho do INSS e dicas pra que você consiga a melhor forma de ter o seu benefício concedido no INSS. O INSS passo a passo está comemorando essa semana 100 mil inscritos em apenas 3 meses de canal. Não é à toa pessoal que o pessoal está se inscrevendo, comentando nos nossos vídeos porque a informação aqui é de qualidade, sem sensacionalismo, apenas dicas preciosas pra vocês. Portanto, dê essa contrapartida pra gente que é a única coisa que a gente pede pra constituir no INSS prestando esse serviço pra vocês. Então vamos ao que interessa. Quando você mais precisar o INSS poderá te deixar na mão. Vamos explicar o porquê. Com exigência de idade mínima, como vocês sabem, a idade mínima deve ficar em 65 anos pro homem e 62 pra mulher, ou talvez 60 pra mulher aí que o governo está pensando em alterar isso. Com essa exigência mínima de idade, com certeza, o número de pessoas que precisarão de aposentadoria por invalidez irá aumentar consideravelmente. Ou seja, pessoal, por quê? Porque muita gente não vai aguentar trabalhar até a idade mínima. Existem muitas atividades que exigem muito da pessoa. Às vezes o estresse, às vezes movimentos repetitivos, enfim. Enfim, fatalmente o número de aposentadorias por invalidez irá aumentar com essa nova exigência de idade, porque as pessoas se aposentarão mais tarde. Então vamos lá. A proposta de reforma da Previdência, ela vai limitar o valor dos pagamentos nas aposentadorias por invalidez. A aposentadoria por invalidez passará a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. Então essa é a primeira alteração que ela sofre. A nomenclatura dela agora é aposentadoria por incapacidade permanente, caso a reforma seja aprovada. Seu valor será definido proporcionalmente ao tempo de contribuição do segurado. O que isso quer dizer? Atualmente o governo paga 100% da média do salário desde julho de 1994 até a última contribuição. Ou seja, o INSS pega todos os seus salários desde julho de 1994 até o último e faz uma média e paga 100% dessa média. Ou seja, soma todos, divide pelo número de meses e paga 100% dessa média. Se a reforma for aprovada, o benefício será apenas de 100% da média salarial do trabalhador. 60% para quem? Para quem tiver até 20 anos de contribuição. A partir de 20 anos de contribuição, o cálculo será crescido de 2% a cada novo ano que superar 20 anos de contribuição. Meio complicado? Calma que você já vai entender através dos nossos exemplos. Vamos aqui o primeiro exemplo. Vinícius tinha 2 anos de contribuição. Veja só. Apenas 2 anos de contribuição. Quando se incapacitou permanentemente ao jogar bola com seus amigos no final de semana. Neste caso, Vinícius tinha menos de 20 anos de contribuição. Então ele terá como valor de benefício 60% da média de seus salários. Deu para entender, pessoal? Então, até 20 anos de contribuição, você vai ficar apenas com 60% da média dos seus salários como valor da sua aposentadoria por invalidez. E que é um momento muito difícil, né? Para qualquer pessoa. Então, nesse momento tão difícil, de um acontecimento tão ruim, você vai ficar apenas com 60% do salário. Vamos a um próximo exemplo. Jair tinha 30 anos de contribuição. Então, veja só. Jair agora superou os 20 anos exigidos pelo governo em 10 anos. Jair sofreu um AVC que incapacitou permanentemente para o trabalho. Nesse caso, como o Jair tinha 30 anos de contribuição, ele terá como valor de aposentadoria por invalidez 80% das médias dos seus salários. Por quê? Porque ele já tinha 60% garantido com 20 anos. E aí ele ganhou mais 20% com os 10 anos que ele sobrava. Ele tinha 30, então ele superou em 10 anos os 20 anos exigidos pelo governo e ganhou 2% a cada ano. Ou seja, resultou em mais 20% para ele, que deu um total de 80% da média dos seus salários. Então, ainda assim, ficou abaixo do que o governo paga hoje, que é 100%. Vamos a um terceiro exemplo agora para mostrar para vocês que há uma exceção. A nova regra prevê que será mantido o cálculo de 100%, como é hoje, para os casos de acidente de trabalho e doenças profissionais. Vamos ao exemplo para você entender. Renata tinha 24 anos de tempo de contribuição, quando se incapacitou em decorrência de LER, lesão por esforço repetitivo, adquirida no trabalho. Veja o que eu grifei aí, pessoal. Adquirida no seu trabalho. É uma doença do trabalho. Nesse caso, como se trata de doença profissional, ou seja, adquirida no trabalho, Renata receberá 100% da média dos seus salários, mesmo sem ter os 40 anos de contribuição. Por quê? Porque para você pegar 100% da sua média, você tem que contribuir com 40 anos de contribuição, a não ser que seja uma doença profissional. Então, nesse caso, mesmo Renata tendo apenas 24 anos de tempo de contribuição, ela vai ficar 100% da média, porque a sua doença é profissional. Viu como ficou fácil entender com os exemplos, pessoal? Esses exemplos foram retirados do nosso Guia Rápido da Previdência, o nosso e-book que foi lançado essa semana, e vem para esclarecer algumas dúvidas que devem estar martelando na sua cabeça. O que mudou? Será que ainda vou conseguir me aposentar? Quais são as regras de transição dessa reforma? Será que eu me enquadrei em alguma delas? Já sou aposentado. Mudou algo para mim? Como é o processo de votação no Congresso? Quanto tempo isso pode demorar? Escolhemos resumir tudo de forma simples e prática, ilustrando com diversos exemplos de aplicação, como esse que eu mostrei para vocês agora, para demonstrar a aposentadoria por invalidez. Nesse e-book você vai encontrar a introdução e os motivos da reforma da Previdência, mudanças propostas, quem será afetado, quem não será afetado, toda a tramitação da proposta. E o grande diferencial, os exemplos didáticos, que facilitam completamente a sua compreensão de cada ponto dessa reforma. E como bônus para apenas as primeiras 100 pessoas, a gente fornece uma consulta personalizada, onde você pode digitalizar os documentos, enviar para nós, que a gente vai orientá-lo de como seguir nesse momento em que tantas dúvidas pairam em nossas cabeças. Para adquirir nosso e-book, basta você clicar no link da descrição do vídeo. E se você informar agora o cupom de desconto VI no YouTube, isso é por tempo limitado, você vai pagar apenas R$19,90 nesse e-book. E mais o bônus extra que eu falei para vocês aqui anteriormente, que é uma consulta personalizada conosco, que tem toda a instrução no e-book de como você solicitar essa consulta. E para garantir, a gente confia tanto no nosso produto, que se você não gostar, durante o prazo de 7 dias, você tem direito a solicitar o seu valor pago pelo e-book de volta, e a gente devolve o seu dinheiro sem problemas, se você não gostar do nosso produto. Pessoal, é isso daí. Mais uma vez peço, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, que a gente está aqui para colaborar com vocês, prestar esse serviço, orientá-los, e passar todas as notícias sobre a reforma da Previdência, pente fino do INSS, se você quer estar ligado e dicas para conseguir a melhor forma de se aposentar, de conseguir sua pensão, seu salário maternidade, se inscrevam no nosso canal, é a contrapartida que a gente pede para continuar prestando esse serviço para vocês. Um forte abraço, deixe seu joinha no vídeo e até a próxima!